E aí minha gente, hoje vamos começar mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser especial Porque, se você ainda não reparou, se você ver aí embaixo, nós já somos 5 mil inscritos Então hoje é vídeo de comemoração, vamos comemorar isso junto comigo Vamos embora Gente, pra ser bem sincera, melhor época do ano, sério mesmo, olha isso Tchau 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 Gente do céu, eu não faço ideia como é que eu vou fazer pra cobrir esse bolo Pra ser bem sincera, olha aí, olha isso Meu Deus, ele tá quebrando aqui do lado, ele tá se acabando Diz que eu mudei pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou Eu não sei, olha aí, vai ser um mistério, não faço ideia como é que eu vou fazer pra cobrir isso aqui com brigadeiro Se vai dar certo cobrir isso aqui com brigadeiro, porque ele já tá, meu Deus, ele tá quebrando Vou ter que dar um jeito nisso Vamos pensar, gente, minha defesa, primeira vez que eu faço um bolo desse tamanho Só fui fazendo aqui, botando de acordo com os conhecimentos culinários tradicionais que eu tenho até hoje Que não sou muito, pra ser bem sério Meu Deus, olha só, mãe, gente, tá enorme É do tamanho da minha cabeça Tá caindo real Ai, meu Deus, eu vou dar um jeito Pera Vai dar certo Bomb has been planted Ai, meu Deus, eu vou dar um jeito 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 É, tá bom Nós somos 5 mil pessoas aqui no canal Olha, gente, o meu bolo não tá lá essas coisas Não é o bolo mais bonito do mundo Não é o bolo mais perfeito Mas foi feito com muito carinho, muito carinho Olha, ai, eu achei bonito Fala sério, ficou lindo, gente Ficou lindo o bolo Olha isso Ficou horrível, eu sei Ficou, ó Uma bosta Mas A intenção é justamente a gente comemorar um pouquinho, né De um jeito, assim, bem familiar Bem do jeito que eu gosto mesmo É de me desafiar e tentar construir Essas Fazer essas experiências culinárias Juntos com vocês Eu adoro fazer isso E a intenção É que a gente comemore esse momento Com muito carinho Do jeito que eu gosto, né Fazendo um bolinho Do jeito que eu fiz A torre aí foi um ponto turista justamente porque é torto Justamente, olha só Amei, amei Então, gente Muito obrigada a cada um de vocês Pelo carinho que vocês colocam aqui nos comentários Por acompanhar a gente E eu espero de verdade Que eu consiga ajudar cada vez mais vocês Por essa jornada Deixando ela um pouquinho mais leve Um pouquinho mais contente E vocês aí estão Vocês precisam ir na padaria No supermercado Comprar um pedacinho de bolo E compartilhar esse momento com a gente Ah, gente Ficou lindo o bolo Eu amei Olha, e agora vamos acender as velinhas Dos 5 mil Agora vamos partir Esse bolo maravilhoso Olha, tá feio Mas tá gostoso, viu Isso eu garanto pra vocês Tirar aqui Manda, bro Não tem nada não Mas vai tá bonito Vai tá bonito Tá Bom, tomei um pedaço Esse é pra nós dois Até minha rincor subiu Você vê que caiu o resto Vai não Vai não, vai não Vai cair Olha, naquele como use Tá Olha Olha só Esse pedacinho de bolo aqui Bem pequenininho É pra cada um de vocês Hum 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 Beautiful Uma delícia Gosto de bolo não é nada Feliz 5 mil, minha gente E Vamos ficar aqui por muito tempo ainda Muito obrigada por assistir E até mais I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen Tchau Um, vamos lá Um, vamos lá Oh, vamos lá